Olá pessoal, nosso último vídeo aqui da série. Hoje a gente veio falar a respeito de um último antioxidante, mas não é porque é o último que ele é menos importante, talvez ele seja menos conhecido de vocês, ele não é tão popular. E eu tô falando aqui da glutationa. Pra não perder o hábito, já te inscreve aqui no canal, assina... assina não, ativa o sininho pra receber as nossas notificações. E vamos lá. Primeiramente, aonde que a gente encontra a glutationa? A glutationa, ela é um tripeptídeo. Vou explicar pra vocês o que é isso. E a gente encontra a glutationa já no nosso organismo. A gente já produz a glutationa nos nossos órgãos. Então o que é um tripeptídeo? Ele é formado principalmente por cisteína, a glicina. A glicina é responsável por quase toda a nossa formação de colágeno. 40% da nossa formação de colágeno vem da glicina. E pelo ácido glutâmico. Então olha só que legal. A glutationa é o principal antioxidante produzido pelo nosso corpo e que nos protege dos radicais livres, dos estresse oxidativo que a gente sofre na nossa pele, no nosso corpo e nos nossos órgãos. Ok, doutora, mas então se a gente já produz em todos os órgãos do corpo, pra que suplementar? Pois é. Tem pessoas que sofrem ali um estresse oxidativo tão grande, se expõe muito à radiação solar, à fumaça do cigarro, à poluição, ou tem alguma doença que diminui seu estado imune e que daí pode ser sim que diminua aí o nível de glutationa. E é importante que vocês saibam que pra isso funcionar bem, a gente precisa de um organismo funcionante bem, precisa de minerais, ferro, zinco, vitamina B12, tudo isso funciona, selênio, tudo isso funcionando de uma forma ideal. Então a gente teria ali que ter como se fosse uma balança pesando o nosso estresse oxidativo com o nosso nível de antioxidante, isso tem que ficar numa balança e em níveis iguais, não pode nem estar aumentado um nem o outro, tudo precisa ser dosado. Então é importante repor a glutationa? Não, a gente só vai fazer a reposição de glutationa, tomar exogenamente o antioxidante de glutationa, que a gente pode comprar pronto ou mandar manipular na farmácia, se porventura esses níveis de glutationa estiverem deficitários no nosso organismo. Então essa é uma medicação que a gente não prescreve visualmente, mas que eu tive que vir aqui contar pra vocês, porque muitas pessoas me perguntam a respeito da reposição de glutationa com o efeito antioxidativo e clareador. Gente, era esse o meu recado dos vídeos, tomara que vocês tenham gostado, deixem sugestões de o que vocês querem saber e a gente se encontra semana que vem pra mais uma sequência de vídeos, eu ainda não sei o que eu vou falar, então deixem sugestões aqui pra mim. Um beijo grande, tchau, tchau e até lá!